Música Cordão de ouro branco, vale quanto pesa né? Praça da Sé, na loucura da miséria Maluco vai e quer, tipo é pra se manter de pé Sua coroa tá ali, sabe qual que é Jogada na calçada, calça rasgada Muito louca de cachaça, chamão de vaca Está sem chance, está sem nada Vadia velha com um filho, jogada as traças Mais que nada, a rua abraça Tá crescendo o cisco menino Desafortunado do gueto, vai vendo Ele quis ir pra escola, mas a sua história Vai, já é E soube que criança de pé no chão Realidade do mundão É uma lição ainda a ser estudada É uma missão que já foi abortada Cada vitrine inventa moda TV ligada, cisco só vê bosta Meio dia, olha, hora da boia A McDonald na tela, saco de cola Corre sempre mais, vai o Super Sonic A polícia atrás para o game over Moleque de atitude, liga a pule Às vezes perde a cabeça, vida do crime Tá no jogo e é pra jogar, tudo aqui é embaçado Sobreviver na selva tem que ser, é de aço Ele tem jogo de cintura, bola Só na maconha, craque da rua Às vezes dá rolê na quadra do cemitério Chora a morte do seu mano, muito desgosto Covardia do caralho, tiro no coco Cor de olho diferente, bagulho roxo Muita gente vai dizer que eu tô ficando louco Um 5-7 no farol, é só o troco É só o troco Olho na pista, cabeça no céu Limpo para brisa e sonha com Papai Noel Faro amarela, viaja na ideia Na meia pendurada na janela Um real, dois real, um apê na coab A missa do galo, a benção do padre Realidade na verdade, bem diferente Pagão, do nariz de ranho verde 15 anos de idade, lembrou da teteia Vendedora de prazeres, menina mais velha Que com ela teve seu primeiro atrito Umbigo com umbigo, sussurros e gemidos Menino, quase homem, overdose de pobreza Quadrilátero na mira de polícia besta Várias estrelas, um brilho a mais no céu Sobreviver, vender mais um papel Admirar o sol, viver mais um dia Primeiro mandamento Se liga, cisco Sonhar com o futuro, aqui é isso Um prato de comida, um cachilo Meninos e meninas, tipo objeto Maníaco do centro Sexo, mão naquilo, aquilo dentro HIV na veia escorrendo O tempo passa, a vida continua Cisco tá na rua, cavando a sepultura Na busca louca de um trocado Praça da República, me chefo de viado Fico pensando no valor do aborto Viver assim pra mim, é jata morto O desespero agora vai além Rejeitado e na cadeia aos 16 Diferente do cu que tem dinheiro Queima índio, tira onda e fode o Brasil inteiro Depois do enquadro, pense bem, seu moço De um espectro diferente O avesso do contrário Universo paralelo Um presente inusitado Raro Meu nome é Diogo Agradeço de fato direito a palavra Poder musicado Então, pra começar, obrigado Então deixa pro cisco Ele não tá sozinho Tem um monte na rua Entre a cruz da espada Rosa e o espinho Então me cala e ouço Um minuto, um segundo e mais um pouco É só o troco Cisco 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 Quero mais ser assim Viver, é só querer Cisco não quer mais saber Cisco Cisco Só esquecer Cisco Não quer mais ser assim Viver, é só querer Cisco não quer mais saber Cisco 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 Não quer mais ser assim Viver, é só querer Cisco 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 Não quer mais saber Cisco 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 Cisco